Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Muito bem, muito bem, começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar Programa ao vivo pela TV, da internet da Agência Sindical, TV Agência Sindical Sábado passaremos na TV Guarulhos, NET, canal 3, das 20h30 às 21h30 E na terça-feira passaremos em Brasília, no canal 10 da NET, das 18h às 20h É reprise em Guarulhos, reprise em Brasília, etc E às vezes a gente consegue o Fernando Mauro, que é uma chavecada nele Que é o presidente, que ele passa em outros canais também Como o Pedro Afonso, o nosso convidado hoje, é da casa Então certamente o Fernando expandirá aqui a exibição do nosso programa Bom, eu falei do Pedro Afonso, quem é o Pedro Afonso? O convidado de hoje é o Pedro Afonso Gomes, que preside o Sindicato dos Economistas Do Estado de São Paulo E ele inaugura, inaugura não, ele prossegue, né? O terceiro programa da série Sindicalistas Getulistas Eu nem perguntei se ele era getulista, keynesiano, marxista, liberal Falar do Getúlio, não tem jeito de desconhecer a herança getulista na economia O Getúlio foi, as pessoas não sabem, o Getúlio foi o ministro da economia do Osto Luiz Antes de ser presidente da república E tinha uma coisa curiosa nele O Getúlio gostava de fazer audiências públicas, enquanto ministro da fazenda Então chamava lá o comerciante, o verdureiro, a dona de casa E como é que está a economia, como é que estão os preços, o que vocês estão achando, como é que está a inflação Hoje você não fala nem com o auxiliar do office boy, do ministério Para ver como é que o Estado se fechou em relação à população E depois o ditador era o Getúlio, é gozado, né? Então eu quero agradecer o Pedro Afonso Gomes, presidente dos Economistas Obrigado, Pedro, pela sua presença Obrigado a você pelo convite, Franzinho Obrigado, eu que agradeço E dizer que nós temos como toda a edição do programa A nossa Ariane Soares, jornalista da agência sindical Tudo bem com você, Ariane? Tudo ótimo, Franzinho E você hoje encaminhará as perguntas, questionamentos, os debates? Sim, sempre fazemos em todos os programas A você que nos assiste, também tivemos pessoas que já enviaram perguntas E a você que nos assiste, os caminhos são muitos Você pode enviar a sua pergunta através do nosso Facebook Da agência sindical, estamos ao vivo No Facebook também do João Franzinho, estamos ao vivo Você manda nos comentários lá, sua pergunta e a gente encaminha o entrevistado Também temos a opção do nosso WhatsApp, que é o 011-974-71-9071 974-71-9071 E se preferir, tem o e-mail TV-arroba-agenciacindical.com.br É você que já enviou Muito obrigado pela participação Hoje é o aniversário do Getúlio, sabia? 19 de abril De 1882 Não é isso? É, acho que é 82, né? 136 anos É, é Muito importante Você sabe que o pai do Getúlio era contra a escravidão, né? Já combatia a escravidão Eles tinham uma tradição libertária na família O Getúlio foi positivista E o positivismo é um pensamento que alia a política à ciência Tenta aliar, né? Numa aliança que eu considero progressista para aquela época, né? E ele também seguia muito o Júlio de Castilhos Porque o Júlio de Castilhos é verdadeiramente, digamos assim O tronco central do positivismo brasileiro E por sua vez se inspirava num socialista francês Um amigo meu, Ariel, que é de Goiás É que me conta essas histórias Porque ele é que sabe Ele é que é especialista Ele é que é contemporâneo Não, não, não Ele é jovem Ele é que sabe Ele é estudioso Eu sou curioso Sim, sim Ô Pedro, eu Leio bastante sobre o Getúlio E eu fico impressionado com o volume de realizações dele Sim E eu queria saber, na economia Você, em sendo economista O que você considera, assim, de pilar básico do projeto getulista? Olha, Franzinho Tem várias histórias do Getúlio Que eu até podia contar Que são coisas pitorescas Mas eu queria centrar um pouquinho É o seguinte A situação em que Getúlio recebeu o país E as modificações que ele foi fazendo Porque isso foi fundamental para a história posterior do Brasil Inclusive até hoje, para dizer a verdade A primeira observação que eu faço É que isso é notório E nós temos isso nos livros de história O final dos anos 20 Foram uma situação de muita crise no mundo inteiro E no Brasil também O Brasil era, basicamente, uma economia cafeeira Quer dizer, existia lá os ruralistas da época Tinha feito um acordo em 1906 Para que o governo assumisse os prejuízos dele Já tinha refis naquela época Exato É assim No Brasil é sempre assim O lucro é privatizado E o prejuízo é socializado Devidamente socializado Então criaram aquilo que a gente chama Que existe até hoje Chamado de preços mínimos E de estoque regulador do governo Só que o governo começou, isso em 1906 Começou a financiar essa compra de estoques Com empréstimos externos Isso foi até 1929 Quando não houve mais possibilidade Por causa da quebra da bolsa E da crise econômica geral Então nós estamos numa situação De dependência completa da agricultura E a indústria incipiente O que faz Getúlio e a equipe dele Porque isso é importante também dizer Ele montou uma equipe muito boa De pessoas, de ministros Que tinham uma visão de futuro De estadistas Tinha uma visão de Brasil novo Já naquela época Então uma das coisas que foi feita Primeiro se preocupar com as indústrias Que a gente chama indústrias de base Que são as indústrias Que fornecem os insumos Para as outras indústrias Como é o caso da siderurgia Em final de 1931 Já fez um discurso Falou assim O problema maior do Brasil É a siderurgia Em 1931 A Companhia Siderúrgica Nacional Foi criada realmente em 1942 Mas nesse período Ele tentou construir Essa ideia da indústria siderúrgica Que serviria para todas as demais indústrias Porque o aço era a base Até hoje Até hoje é a base Porque não adianta Aquela história Eles teriam que ir um pouquinho adiante Que não adianta você produzir Aquilo que é mais barato Você tem que produzir aquilo que Tem o maior A gente chama de valor agregado Ou seja, o maior valor Então o aço permite Que você produza Produtos que são De maior valor agregado Como automóvel Outras coisas Você produz dessa maneira Então eu diria que A primeira intuição dele Foi muito boa Tem muitas outras Se você quiser o ciclo Senão você me pergunta Não, bacana, bacana Você sabe que nós começamos O ciclo aqui de A série, né? Com o getulista puro sangue Que é o Calazana Calazana Nacerda Presidente do Sintoresp Ele é getulista Assim, nacionalista É bacana Tem até uma Digamos assim Uma ideia romantizada Do getulista Que é bacana também Depois nós fizemos O segundo programa Com uma pessoa que é getulista Mas tem uma formação comunista Que é o Álvaro Ege Do sindicato Do vestuário de Guarulhos Da CSB O Álvaro disse o seguinte O getulista tinha Uma verdadeira obsessão Por duas coisas Aço e petróleo E pelo petróleo Ele também tinha, né? Não, sem dúvida E é interessante Por exemplo Não com relação ao aço Num primeiro momento Mas no segundo Nós temos Nas histórias internas Do sindicato dos economistas Que foi fundado em 1935 Nós temos Uma ação muito forte Da diretoria Em favor Da campanha Pela criação da CSN E mais ainda Pela petróleo é nosso Ah é? Muito mais Quer dizer que os economistas Se engajaram Se engajaram completamente O sindicato de São Paulo Como uma entidade mais antiga Foi daqueles Então isso nós temos Em atas, histórias, né? Desse engajamento Por quê? Porque os economistas Veja, essa que é a questão A geração de jovens Nós estamos falando Dos jovens de 1930 32 Todos tinham uma noção Muito forte Do nacionalismo Sim Que é uma coisa Fundamental Para entender o Getúlio Vargas, né? Quer dizer, tudo aquilo Que ele fez Foi para que o Brasil Fosse menos dependente Do ponto de vista econômico E evidentemente social Também, né? Para que o Brasil Tivesse autonomia Na siderurgia O que ele dizia Nós temos O produto base As minas Mas não conseguimos fazer Não conseguimos fazer A transformação A transformação Nós temos O petróleo Mas não controlamos nada Porque as multinacionais Estão tomando conta Quer dizer, isso nos dois extremos Isso em 30 e tanto Até 50 e tanto No segundo governo Perfeito, perfeito Obrigado Pedro Afonso Gomes Presidente do Sindicato dos Economistas Hoje no terceiro programa Da série Sindicalistas Getulistas Eu quero passar Nossa Ariane Soares Já para encaminhar perguntas Pode fazer perguntas difíceis Porque o Pedro Também é professor, tá? Pode deixar Vamos iniciar então Com a pergunta Da jornalista Rita Casaro Ela é do CESP Sindicato dos Engenheiros No Estado de São Paulo Ela diz assim A pergunta é um pouco longa Mas vamos lá Caro Pedro Embora Getúlio Seja uma figura controversa Há razoável consenso Quanto ao fato De o Brasil moderno Existir graças a ele Que papel a CLT Teve neste processo De avanço Do sistema produtivo brasileiro A proteção ao trabalho Ali prevista Em que pese A eventual necessidade De atualizações pontuais Integrava um ponto futuro De capitalismo avançado De país que deixava De ser um mero produtor agrário Em caso positivo A recente reforma trabalhista Que mexeu amplamente Na CLT Basicamente retirando direitos Nos remete A um oposto a esse Ou seja Ao atraso Eita Olha Então a tese Isso porque a Rita É minha amiga Se ela não fosse minha amiga Eu não sabia Que a pergunta era essa daí não Eu falei brincando Então A questão A Rita e os demais Que estão nos ouvindo É a seguinte Eu entendo Evidentemente Que a CLT Faz parte daquilo Que a gente chamaria Do processo civilizatório No mundo do trabalho Por que eu digo isso? Porque as relações Sempre foram complicadas Se a gente for Tomar a história Das relações Entre patões E empregados Elas sempre foram Quase que sanguinárias Antes da CLT Porque você vê Situações terríveis Eu me lembro De ter estudado A história Do Francisco Matarazzo E ele era adorado Por causa de uma ideologia Em volta dele Mas ele acabava Com os funcionários dele Quando ele morreu Tinha um monte de gente Quando você pega o outro Que é o Roberto Simonsen Que era um Um industrial Um industrial Progressista Que dava muitos direitos A seus funcionários Você olha a foto Eu tenho a foto dos dois Do enterro Do Francisco Matarazzo Em 34 E do Roberto Simonsen Que foi logo em seguida Não tem ninguém Por que? Porque se imaginava Na época Que o trabalhador Não tinha que ter direitos E na verdade tem Então a CLT Ela serve para quê? Para dar um mínimo possível Um mínimo Que se possa dar Aos trabalhadores De direito Dentro desse equilíbrio Porque Não precisa ser marxista Para imaginar Para saber Que a produção A economia É trabalho Matéria-prima Venda Quer dizer Todo esse processo Mas o trabalho É essencial Não existe em lugar nenhum E hoje E hoje com 73% Do PIB Dominado pelos serviços No PIB brasileiro Você imagina o seguinte Ah, não tem Mão de obra Tem sim 73% Mão de obra Serviço é essencialmente Mão de obra Então a gente tem Que imaginar Que para essa relação Não se tornar sanguinária É preciso de um mínimo É um mínimo Não foi só Getúlio Que fez isso Roosevelt Nos Estados Unidos Para domar Essa crise de 29 Fez a mesma coisa Ele deu um mínimo Para o trabalhador A CLT Quando nasceu Ela nasceu Exatamente nesse sentido E aqui Me deixe novamente Falar dos sindicatos Economistas Não para puxar Para o nosso lado Mas que é verdadeiro A atuação que teve Para a criação Do salário mínimo E mesmo para a CLT Inclusive para a proteção De carreiras Que estavam Começando na época Entre as quais Do A de economista Só bem rápido Tinha tirado A carreira de economistas No último projeto Antes de sair A CLT Tinha tirado A carreira de economistas Do nível superior Um antecessor meu Como presidente Doutor Jamil Zantucci Que foi muitos anos Presidente E foi do Tribunal Do Trabalho Trabalho Foi desembargador No Tribunal do Trabalho Exatamente Doutor Jamil Zantucci Era estudante Em 1940 e pouquinho Quando estava A última versão Da CLT Ele ligou Para o Palácio Catete Dizendo Amanhã Vai ter Uma greve geral Em São Paulo Eu preciso falar Com o presidente Getúlio Quem é que atendeu Do outro lado Depois foram chamar Getúlio E falou Presidente Não tem nenhuma greve Eu preciso falar Com o senhor O senhor precisa me escutar Estão tirando A profissão de economista Do nível superior O senhor precisa deixar Ah é Onde está Está Escute a voz do Brasil Escutaram a voz do Brasil A noite Estava lá a modificação Então Getúlio Também escutava Também ouvia Claro que tinha os assessores Para fazer Mas essas coisas Então o que eu quero dizer Com a CLT Tentando responder A Rita Toda vez que se retira Que se retira direitos Há uma instabilidade social Isso é necessário ver E existem já Empresas Empresários Pelo menos aqueles Que eu estou contatando Que eu estou conversando Que já perceberam Que se eles forem retirar direitos Que sejam essenciais Para a vida do trabalhador Vai haver uma nova instabilidade Que não é interesse Também dos empresários Porque viram a barbárie Vira É só Só esse tipo de De empresário Um aí é candidato A presidente da república Que 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 provoca escravidão Que pratica escravidão Na sua empresa O cara da Ressuelo Flávio Flávio Sei lá que Flávio O nome dele Esse daí Ele quer A CRT Por conta A queda da CRT Porque ele pratica escravidão Nas empresas dele Então ele quer regularizar A escravidão Mas os empresários sérios Não querem não Perfeito O empresário sério Que é coisa boa Muito bacana Pedro Afonso Que bacana Eu conheci o doutor Jair Milzantucci Quando Embagador no tribunal Aqui na Consolação Não sei ver dessa história De ele jovem Ter ligado Para o palácio O jeito que ele tem atendido Aliás Posso contar uma lenda aqui Eu fui criado em hora e flama Meu pai Meu avô Meu avô foi desbravador lá Quando desmatava a machada E lá conta-se Que tinha uma história Da família dos Mariano E tinha um Marianinho Que era um baixinho Que era famoso Porque ele ganhava Todas as mãos francesas Ele ganhava Ele era muito forte E aí um fazendeiro Chegou lá E disse assim Essa terra aí é minha Eu vou tomar essa terra Você não tem título e tal E o Marianinho Disse Então eu vou Eu vou falar com Getúlio Vargas E conta a lenda Lá na minha cidade Que ele demorou 60 dias Para ir a pé Para o Rio de Janeiro E demorou 60 dias Para voltar Porque daqui a hora e flama Dá uns 600 quilômetros Aqui pela Osto Luís Pois bem O fato concreto É que o Marianinho Voltou com o título da terra E o Getúlio nem tinha ideia De onde ficava Mas deu o título para ele Então que ditador é esse Que ouve o povo? Que ditador é esse Que atende ao telefone De um estudante? Que ditador é esse Que quando o ministro Fazia reuniões No seu gabinete Na fazenda Para ouvir O verdureiro A dona de casa O sapateiro O comerçante Cadê o ditador? Então é preciso Que certos mitos A gente questione Neste país Onde tudo É muito engambelado Muito enfiado Goela abaixo Da gente Pedro Afonso Gomes Hoje fazendo O terceiro programa Da série Sindicalista Getulista Vou te pedir licença Para entrar Antônio Augusto de Queiroz Nosso correspondente Do Diap Este programa aqui Se dá o luxo De ter um correspondente Do quilate Do Toninho Que é o cara Que mais conhece Lá Brasília As coisas De dentro de Brasília Então Vamos ouvir o Toninho E daqui a pouco A gente volta Com o Pedro Afonso Pode ser? Olá, Franzinho Aqui é Toninho Do Diap Em Brasília Falando esta semana Da maior preocupação Do governo Dos trabalhadores Dos empresários E do próprio Congresso Com o fato De que a partir Do dia 23 Deixa de vigorar Por causa do cidade A medida provisória 808 Aquela que foi editada Com o objetivo De corrigir As insuficiências E as lacunas Da legislação Trabalhista Da nova legislação Trabalhista De parte do governo A preocupação central É com a receita Tributária Especialmente Em relação Ao imposto de renda E as contribuições Para a Previdência Em relação Aos trabalhadores Especialmente Diz respeito A preocupação Com a ausência De proteção Às gestantes E lactantes A ausência De regra Clara No sentido De que A comissão De representação Dos trabalhadores No local Do trabalho Não irá Substituir O sindicato A questão Da disciplina Da jornada 12 por 36 Como é que isso Vai se dar Se por acordo Ou convenção Coletiva Ou se negociação Direta Como prevê a lei A questão Do tempo Do deslocamento Da casa Para o local Do trabalho Se isso vai ser Ou não Considerado jornada E também A preocupação Com o trabalho Intermitente Com o autônomo Exclusivo E outras mazelas Muito bem Muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho No ar Se não me engano Houve um corte Na fala do Toninho É bom observar Para ver se não foi Cortado assim Com a tesoura grossa Porque acho que ele não Havia concluído O raciocínio dele Caso tenha havido Nós vamos reproduzir Lá no site Da agência sindical Antônio Gusto Queiroz Diretor de documentação Do DIAP Departamento Intersindical De assessoria parlamentar Quando eu digo que ele conhece Os corredores de Brasília Do Congresso Nacional Conhece pela sua atuação profissional E pela sua dignidade Enquanto ativista Das causas sociais E do sindicalismo Um sujeito De muito conhecimento Muita seriedade E muita dignidade Nós estamos hoje Então com o Pedro Afonso Gomes Presidente dos sindicatos economistas Do Estado de São Paulo Falando sobre Sindicalistas Getulistas Eu queria saber se a Ariane Tem perguntas Ou se eu posso Tocar o programa Tem perguntas Ariane Soares Então vamos fazê-las Pode ser? Pode Vamos então encaminhar A pergunta do João Carlos Luzuruna Secretário-Geral da Força Sindical Mandou uma pergunta Agora pelo WhatsApp Ele diz assim Sinto um esquecimento Do que aconteceu Antes de 1964 Na luta dos trabalhadores Por que tentaram Apagar nossa história? Tenho visto Que o professor Jorge Ferreira Da UFRJ Tem feito um belo trabalho No resgate dessa história Olha Eu não sei se sou a melhor Pessoa para dizer isso Mas de qualquer maneira Vou tentar responder Daquilo que eu sei O movimento sindical É muito antigo Quer dizer É muito anterior Inclusive A época de Getúlio Sim O que ocorreu É que tudo isso Que a gente Está dizendo Que conseguiu Na época de Getúlio Também foi com o trabalho De sindicalistas Eu dei o exemplo Dos sindicatos economistas Teve luta e enfrentamento Inclusive contra o Getúlio É Exato Eventualmente isso O salário mínimo Por exemplo É uma luta Que é uma luta De várias pessoas Ligadas ao movimento sindical Inclusive o sindicato Dos economistas Que criou O primeiro índice de preços Que vigora até hoje Hoje com o nome De índice FIP Com os lixeiros de São Paulo E fez várias O presidente de então O presidente de então Frederico Herman Júnior Escreveu vários artigos Foi para o Rio Em favor do salário mínimo Isso é uma luta De sindicalistas A própria CLT A gente enxerga ela agora assim Mas muito do que está lá É consequência da luta Dos sindicalistas Ou dos trabalhadores É claro que A história é assim A história Apaga-se o que se quer E se ressalta o que se quer Dependendo de quem está Quem está no comando Ou das conveniências Ou das conveniências Então eu não estou falando De partido Não estou falando de nada Estou falando de trabalho De sindicatos E trabalho de trabalhadores Organizados a partir Da sua fábrica Não foi assim de graça Que tudo chegou não Perfeito, perfeito Eu quero Ter uma reportagem E pedir que traga Um pouco mais próximo Porque eu não vi O que estava escrito Não deu para ler Porque daqui Aqui onde eu estou Está claro Mas aí está escuro É protesto Dos servidores Em Guarulhos A promessoria da saúde Beleza, beleza Antes de chamar a reportagem Eu quero mostrar Um livro Que me deu Uma grande amiga Que tive Que foi a Terezinha Zerbini A doutora Terezinha Zerbini É advogada E a dama da anistia A mulher que teve a coragem De colocar a público O debate pela anistia A outra esquerda Achando que ela era Que ia se capitular As militares Que era Capitulacionismo Que dizia na época O fato concreto Que a luta da Terezinha Deu certo A de outros brasileiros Também A anistia Vem em 79 Brizola retornou Julião Miguel Arraes E tantos outros brasileiros Que estavam exilados Puderam voltar A sua pátria E a vida seguiu Este livro tem textos Muito curtinhos A Terezinha Ela era muito sintética Assim na maneira De colocar as coisas Era muito direta Por exemplo Ela fala aqui Eu já tinha lido Mas tinha me esquecido A União Nacional dos Estudantes Foi a criação do Getúlio 37 O DASP Que o departamento Que de certa forma Regulou o funcionamento Do Estado Instituiu o serviço público Não tinha serviço público Não tinha concurso público No Brasil O coronel nomeava lá O Estado era um feudo 44 44 Então Ou seja Ele fez um desenho Muito complexo Do Estado brasileiro E avançado Isso Essa é uma história Que a gente pode contar Logo em seguida Mas é exatamente isso Ele aparelhou o Estado Aparelhou a indústria Aparelhou os bancos E aparelhou a educação Foi uma coisa fundamental Na mudança do Brasil Perfeito Nós vamos falar O ensino primário Obrigatório É a criação do Getúlio Vargas Isso Que até então não era Isso Valia a ignorância A bulgrada toda ignorante E a elite agrária Mandando e desmandando Como se fosse Uma grande fazenda de café Ou um grande higiene de açúcar Ele deu um corte nisso E essa elite não perdoa Até hoje Nos seus editorais De Estadão Dessa jornalada reacionária Não perdoa Até hoje Eu vou pedir ao Pedro Afonso Mais uma vez Licença Que temos uma reportagem O programa se não fica muito Assim repetitivo A reportagem dá uma dinâmica Houve um protesto Em Guarulhos Na terça-feira No HMU Hospital Municipal de Urgências Que passa por um processo De dilapidação De precarização Por causa Da terceirização acelerada Isso está constrangendo Demais os funcionários Está gerando falta De medicamento De insumo Para atendimento básico E quem é que paga É a população Porque as consultas demoram As filas se atrasam Aí chega Não tem nem Se quer um medicamento Básico Para fazer um procedimento Aí se juntaram E eu fiquei muito feliz De ver isso O sindicato de servidores municipais E o sindicato dos médicos E lá fizeram Um justo protesto Vamos ver? Servidores municipais Da saúde de Guarulhos Médicos e usuários Da rede pública Realizaram na terça-feira Dia 17 Protesto contra as péssimas Condições de trabalho O avanço da terceirização E o descaso da prefeitura Com atendimento A população O ato Teve início Às 8 horas Em frente ao Hospital Municipal De Urgências O HMU No Bom Clima O que representa esse ato E o que pode melhorar Para a saúde de Guarulhos Depois da terceirização Do HMU Do HMCA A cidade de Guarulhos Ela tem hoje o seguinte quadro O atendimento piorou A demora Na questão de cirurgia Também piorou Não tem insumo Falta medicamento A população está sofrendo E principalmente Os servidores Também estão passando Por um bocado Então Hoje Nós fizemos esse ato Junto com o sindicato dos médicos Sindicato dos servidores Junto com o sindicato dos médicos Junto com o Conselho Municipal de Saúde Junto com o pessoal do Leito a Direito Está petroleiro isso aqui, né? Isso Então sindicato dos petroleiros Acho que é muito importante Nós deveríamos ter a participação De todos os sindicatos, né? Para defender um atendimento Gratuito para todos Nós estamos vivendo uma crise Na saúde de Guarulhos, né? Vai dar falta de profissionais A fornecimento de medicação E o que nós estamos percebendo É que a intenção É precarizar todos os serviços Para depois justificar Uma terceirização em massa Da saúde do nosso município Ou seja Estão tentando matar o nosso SUS Vai piorar novamente Para o trabalhador Para o usuário Para a nossa população Não vai ser boa A perspectiva não é que tem Uma saúde de qualidade esse ano O objetivo principal do ato É mostrar para a sociedade de Guarulhos Que as categorias que trabalham No serviço público do município Não estão satisfeitas Com as condições de trabalho Não estão satisfeitas Com a estrutura das unidades E que nós estamos pressionando a gestão Para fazer investimentos Enfim, para contratar pessoal E para garantir saúde para a população A realidade hoje de Guarulhos É que há uma escassez de profissionais Há uma escassez de servidores públicos na saúde Há também uma escassez de medicamentos Insumos O que tem atrapalhado o dia a dia das unidades E a gente vê que juntamente com o sucateamento Vem o processo de terceirização Então é muito simbólico estarmos na frente do HMU hoje Porque o HMU foi entregue para o Instituto Gerir E a gestão GUT fez um processo de assédio moral A todos os trabalhadores que aqui trabalhavam Que eram servidores públicos Deslocou esse pessoal para as unidades da periferia Obrigou alguns a pedir Coagiu alguns a pedir licença sem vencimento Para trabalhar numa situação precária Então assim, uma unidade super importante Que antes tinha um funcionamento minimamente adequado Hoje ela sofre diversas instabilidades Por conta da falta de pagamento Decorrente dessa terceirização O atendimento é péssimo As pessoas dormem aqui numa cadeira Para tomar um soro tem que ficar em cima de uma cadeira Às vezes fica dois, três dias aqui em cima de uma cadeira Jogada no chão E isso daí não é só aqui não É em todos os hospitais públicos Porque isso aqui virou uma baderna Virou uma porcaria Muito bem, muito bem Voltamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho No ar hoje o terceiro programa da série Sindicalistas Getulistas Parabéns a quem fez a reportagem Ariane, Titico Muito bom ouvir lá os sindicalistas E ouvir uma senhora usuária também E é deprimente que você escute esse tipo de depoimento Numa cidade, estou falando neste momento do estúdio A 23, 24 quilômetros daqui onde nós nos encontramos Não estou falando inteiro do Piauí O que já seria grave Precisaria de vez em quando o prefeito Ficar em uma fila umas 15 horas Para ele ver o que é bom para a tosse E aí investir em educação Respeitar o ser humano Porque esse é o papel do governante É prover a população de recursos Prover a população de apoio Ajudar a construir uma ordem social mais justa E não entregar saúde para os vampiros da saúde Que transformam a saúde em uma mercadoria E aí já era Aí não tem remédio Aí é tudo choque de gestão E aí o povo morrendo nas filas Se danando Nós não podemos admitir isso É uma coisa intolerável E protesto Tem que ir para a Câmara denunciar Fizer que nem o sindicato fez o STAP Denunciar o Ministério Público A procuradora fez um laudo Extremamente Que desmoraliza a Prefeitura Municipal O juiz mandou a gerir Instituto Gerir sair da UHMU Mas não saiu Porque a lei vale só Em certos casos Só até a página 10 Mas é preciso persistir com a pressão Muito bem Feito o discurso e o sermão Eu volto aqui com o Pedro Afonso Gomes Para falarmos O Pedro a gente está falando De crise da Previdência Que vai quebrar etc E tem uma cantilena enorme nessa área Inversões para todos os gostos Mas o Getúlio criou os institutos E a PTEC E a PI Não foi a criação do Getúlio? Foi Os primeiros institutos Foram criação ainda na época de Getúlio Porque ele tinha a visão Justamente o que a CLT dá Que é uma visão Se você for ler a CLT do começo ao fim Você vai entender o seguinte Os sindicatos Ou as organizações de trabalhadores São a casa dele Do trabalhador A segunda casa Primeira casa é a família dele E depois o sindicato E aí os institutos Vêm ali Ele tem que pensar em tudo Ele tem que pensar na saúde Tem que pensar no trabalho Tem que pensar na família E como é que faz isso? Então foram criados os institutos Que perduraram até 62 No governo parlamentarista Primeiro-ministro Tancredo Neves O que aconteceu? Eles eram institutos Que iam arrecadando recursos Para lá no futuro Conceder aposentadorias Para os trabalhadores Dentro de determinadas regras No meio do caminho Eles promoviam uma outra coisa social Muito importante Aqueles fundos Todos eles Eram obrigatoriamente aplicados Em financiamento habitacional Para dar casa para os trabalhadores Por isso que o sindicato Participava daqueles projetos habitacionais Isso nós temos até hoje Se você é em São Paulo Você tem lá um conjunto Chamado IAPTEC Conjunto dos bancários Conjunto dos bancários IAPI Eram sete Dois estavam com problemas Gerenciais em 62 Mas os outros cinco Não tinham problemas gerenciais Eu andei estudando isso um pouco Porque eu acho que Se continuar desse jeito Os trabalhadores vão ter que tomar De novo a previdência Para botar ordem Porque de fato Do jeito que está O governo não contribui Não há efetiva regularização Isso precisa ser retomado Mas isso é uma outra questão O que é importante é o seguinte O pensamento sobre o futuro Sobre a velhice do trabalhador A parte de saúde A parte de previdência E a parte de moradia Que é fundamental Uma casinha simples Mas tem que ter Perfeito Aliás eu conheço O conjunto habitacional em Campinas Perto do bairro Nova Campinas Que é um bairro chique E as casas São todas dignas Inclusive casas de operários Inclusive com garagem Isso Então não era Não era barraco Não, não É casa digna A família vivia aí Com quatro, cinco, seis filhos Na época e vivia bem Isso Então não é porque é do povo Que tem que ser lixo Porcaria, coisa Mal acabada Então o Getúlio Parabéns aos que Conceberam isso O Getúlio e a sua equipe Porque tinha um amor Pelo seu povo Que é o mínimo Que um governante tem que ter Em relação Ao povo Para quem ele Para quem ele trabalha E a quem ele deve servir E não ficar servindo a banqueiro Capital financeiro Essa corda toda Pedro Afonso Gomes E nós vamos voltar Perguntas com a nossa Ariane Soares Aqui é o convidado Do terceiro programa Da série Sindicalistas Getulistas Hoje Dia 19 Aniversário de nascimento Do Getúlio Então vamos lá Álvaro Gé Secretário-geral da CSB Também mandou sua pergunta Boa noite Pedro Afonso É possível Alavancar um projeto De desenvolvimento Da economia do Brasil Sem o capital externo? Opa Eu acho que Não E ali eu vou dizer O capital externo Quer estar no Brasil Eu acho que não vejo problema nenhum Que o capital externo Esteja aqui Desde que regulado O que não pode É o capital externo Entrar como especulador único Ele tem que participar Dos riscos Ele tem que participar Do desenvolvimento E vai participar dos lucros O que não pode É ocorrer como o capital externo Está entrando no Brasil Por exemplo Para comprar universidades E ele acaba com a educação Quando entra nas universidades Então esse tipo É predador Quando a gente fala O capital externo Você vai ficar aqui Você vai ter lucro Você tem garantia de lucro Mas você vai ficar aqui E você vai ajudar O desenvolvimento do país Reinvestir parte do lucro Obrigatoriamente Olha como fizeram As grandes multinacionais Nós temos multinacionais brasileiras Com 120, 130 anos De história do Brasil Aí você vai dizer Que esse capital Que veio do exterior Não tem o direito De receber lucro Ele está participando Está dando emprego É normal Nós somos um sistema capitalista Então acho que é tranquilo E o capital estrangeiro Quer vir Mas precisa ser organizado Precisa haver atração E aí quando atração Não é lucro imediato não gente Não é lucro imediato É lucro permanente E dentro de uma política industrial Uma política de serviço Uma política econômica Um pouco mais organizada Que essa que nós temos hoje Mas é possível Perfeito, perfeito Pedro Afonso Gomes Eles vão pedir mais uma vez Sua licença Porque nós temos um intervalo Da Confederação Nacional Dos Trabalhadores Estabelecimentos Educação E Cultura CNTEC Presidido A entidade Pelo professor Oswaldo Augusto Há uma entrevista Se não me engano Uma mensagem E nós vamos ver Do que se trata Que a gente faz tanta coisa Que acaba não se lembrando Vamos à mensagem Da Confederação E voltamos Com o Pedro Afonso Gomes Pode ser? Eu queria que você dissesse Como é que está o mercado Dos músicos hoje Se já houve evolução Eu sei que ainda há muita precariedade Mas se melhorou Dos últimos anos Sim Nós estamos hoje Fazendo um trabalho De levantamento De todos os problemas Dos músicos Porque a categoria Ficou solta Ficou largada A instituição Não representava E hoje A gente vem organizando Reorganizando Reinventando a instituição Assumiu uma instituição Com 100% de rejeição E hoje A gente já tem 60% de aceitação Por parte dos músicos E dos artistas O que é necessário Para a pessoa Se tornar um músico profissional? Na realidade Ele precisa Passar lá Na Ordem dos Músicos do Brasil Fazer um exame Com os maestros Que tem Se for um músico profissional Já formado por faculdade Ele traz o diploma dele E já sai com a sua carteira E os outros São avaliados Pelos maestros mesmo Agora essa avaliação Ela é prática E teórica Ou só prática? Depende Da técnica De cada um Tem pessoas Que são autodidatas Tem pessoas Que leem partitura Outros não leem E por aí vai Muito bem Essa pergunta Que eu fiz ao alemão Que preside a Ordem dos Músicos Ela tem uma história Antes Que antecede Agora Dia 24 Dia 26 Eu não me lembro No dia desses O Pleno do Supremo Vai Talvez tomar uma decisão Profundamente injusta Com os trabalhadores Da área artística É o cenário Que partindo De uma ideia Canalha Maliciosa De que você não pode Regular a livre Manifestação artística Se acaba com uma lei De 78 Que profissionaliza Técnicos Artistas Pessoal da área De teatro Cinema Etc Eu pergunto A ministra Carmem Lúcia Notória Confusa Talvez da história Que eu conheço Do Supremo Pior De todos os titulares Daquela cadeira É que liberdade Há num técnico de som Que é contratado Para animar um show Para animar um espetáculo teatral Animar um rock em rio Qual a liberdade artística Que ele tem Ele é contratado Para uma tarefa Para determinadas tarefas Mediante um certo tempo Carregar as caixas Ligar os aparelhos Testar Acabar o show Desmontar Botar nas costas E levar embora Onde está a criação artística Aí dona Carmem Lúcia Um ator Ele é contratado Para fazer uma peça Do Nelson Rodrigues Ele tem um diretor Ele ensaia Ele pode durante O espetáculo Falar um texto Do Pirandelo Ele não pode Porque ele vai Em cima do script Daquilo que Da peça Do texto E daquilo que O diretor Ensaiou Então onde está A liberdade artística Acho que tem mais Liberdade artística Dentro do Supremo Do que Pelo que a gente Tem visto por aí Para não falar de outras Do que Entre os artistas É preciso A civilidade Depende da regulamentação É indispensável Que as profissões Sejam regulamentadas Os economistas Mesmo fizeram a luta Para manter O diploma universitário Porque senão Muitos se apresentariam Como economistas E não teriam A responsabilidade Pelo exercício Da profissão Então eu conto Essa história Para poder entender O contexto Eu estava aqui Conversando com Pedro Afonso Gomes E ele me falou Também dos cursos Que o Getúlio Criou os cursos Universitários e técnicos Isso Ou seja Não existe Estado Não existe nação Sem educação Isso Então na verdade Por exemplo Até 1930 Você tinha Em termos de cursos Superiores Você tinha Direito 1827 Aliás Um detalhe Primeira Uma das primeiras Disciplinas Que os advogados Em 1827 Estudavam Era economia política Sabe Olha que bacana E o professor Aqui em São Paulo Na faculdade Nas arcadas De São Francisco É alguém que Muita gente conhece Não Pessoalmente Mas pela rua Era o conselheiro Carrão Olha Era o professor De economia Foi o primeiro Professor brasileiro A fazer um manual De economia Para os alunos dele Que bacana Isso é interessante Então nós tínhamos Direito Nós tínhamos engenharia Tínhamos medicina Basicamente Eram esses os três Cursos superiores Contadores Não eram superiores Economistas E outras carreiras E ele formou tudo isso A partir de 1931 A faculdade As primeiras faculdades De economia No Brasil Foram criadas em 31 Final de 31 Depois as de contabilidade 44 E outras E ele foi dando Estabilidade A essas pessoas Que cresciam junto Com a economia Que cresciam junto Com o Brasil Através da Regulamentação Aliás 13 de Agosto De 1954 Nossa lei De economistas Assinada por quem? Getúlio Vargas Que bacana Que bacana Quanta história bacana Então temos muita coisa Aí em comum Com isso E a educação Foi uma base Para a construção Porque a gente pode Dividir talvez O primeiro governo Do Getúlio Ou aliás Os 30 anos Que se seguiram A partir de 1930 Uma parte de preparação Que é essa parte De educação Que é a parte Da infraestrutura Que é a parte Da solidificação Das estruturas É dessa mudança Que houve no Brasil De uma outra visão Que saiu um pouquinho Da agricultura Sem desprezar a agricultura Mas saiu da agricultura Para uma cultura industrial E em 1950 Em 1950 A participação da indústria No PIB É maior do que era Hoje Era de 15% Hoje está em 11% E não é por causa Da crise não Sim Porque alguns anos atrás Não chegava a 15% também A média mundial É 16,5% Tá Então você veja Que em 1950 Nós já tínhamos Uma participação Na economia brasileira Da indústria De 11% Não é pouco né Não Claro que não Por ser um país De origem agrária né Isso O Pedro Afonso Eu quero crer Que um dos pilares Da economia Seja o crédito Sim Não é E o Getúlio criou o BNDES Banco Na época o BNDES Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico Depois Décadas depois Ele acrescentou Um S Social né O que representou Para a economia brasileira Para o Estado brasileiro Para a vida cotidiana Da indústria Dos agentes econômicos A criação do BNDES Eu te diria Se você me permite Voltar um pouquinho Mais atrás Numa outra situação Que ele criou Que também foi fundamental Que é a SUMOC Superintendência da Moeda E do Crédito 1945 E o que vem a ser a SUMOC SUMOC É a antecessora Do Banco Central Era a superintendência Que dentro do Ministério Da Fazenda Regulava todo o sistema De bancos Moeda e crédito Então o que aconteceu Naquela época As casas bancárias Eram municipais Regionais Eu ainda conhecia Alguns bancos Que eram na cidade Não existia Uma rede grande Depois é que foram Reunidos E etc Então Essas casas bancárias Elas não tinham Muito controle Então portanto Acabavam Faliam com muita facilidade E o Getúlio ajudou A organizar Quando você ajuda A organizar O sistema bancário Você automaticamente Ajuda também A que ele seja Mais eficiente Na distribuição De crédito Nos descontos Nos empréstimos E etc Que são empréstimos Mais longo prazo No BNDE Ele chamava-se BNDE Não BNDES BNDES Transformou-se em 78 79 Mas originalmente Era Banco Nacional Do Desenvolvimento Econômico E ele descobriu isso Em 52 Olha Com a equipe dele Que precisava De um banco Que pudesse fomentar E emprestar Para as empresas A longo prazo E que jeito fazer Porque ele é um banco Para o sistema produtivo Isso mesmo Essa é a finalidade A maior parte Das operações Do BNDES Do BNDES E depois do BNDES Sempre foi Para operações De longo prazo Tanto de infraestrutura Para governos Municipal Estadual Quanto também Para empresas Mas basicamente Para empresas E ele foi buscar Nas próprias empresas Os fundos Então ele criou Um sistema De atualização De imposto de renda Em que toda A arrecadação excedente Isso está na lei De criação do BNDES Toda a arrecadação excedente Foi sendo criado Um fundo Foram sendo criados Os títulos E ao longo do tempo O BNDES Começou a ter recursos Para poder emprestar Então ele tirou De onde não havia Quer dizer Ele tirou Da própria produção Mas devolveu Para a produção Na forma de crédito Para movimentar A economia Para ter mais Indústria Para ter mais Agroindústria E etc Esse sentido Foi fundamental O BNDES Porque até O BNDES Depois do BNDES É o principal fomentador Dos empréstimos A longo prazo No Brasil Há muitos anos Há 66 anos E ele tem efetividade Na economia até hoje Sim, sem dúvida Houve desvios A gente sabe Que houve desvios Mas ele chama o camburão Encosta e resolve Isso Mas sem o BNDES Nesses últimos anos Você não teria Por exemplo Financiamento de máquinas Que é fundamental Para a renovação Da indústria E para o aumento Da capacidade produtiva O Brasil tem 7.500 empresas Fabricantes de máquinas Isso, exatamente Que são as primeiras Que sofrem E as últimas Que acabam voltando Num ciclo de crise Que sofrem bastante Mas sem isso Uma pequena empresa Não poderia comprar Uma máquina Para aumentar a produção E quando você fala Aumenta a produção Diminui o trabalhador Nem sempre Eu que sempre estive No meio industrial também Nem sempre ocorre isso Porque você tem Uma multiplicação No momento em que você Coloca uma máquina Você tem gente operando Mas depois disso Vem toda a sequência Você tem a logística Você tem o comércio Você tem os serviços Em cima disso E tudo vai acabar Resultando em um pouquinho Muito mais Mercado de trabalho Perfeito Pedro Afonso, obrigado Vamos às perguntas Pedir a nossa Ariane Soares Que identifique aqui O autor da pergunta E encaminhe ao Pedro O nosso convidado Pode ser? Claro O Esdras Gomes Ele é jornalista do Ceará Jornalista sindical Atua em diversas entidades Mandou também uma pergunta Pelo WhatsApp Ele diz assim Existe possibilidade De crise De superprodução Neste período atual E qual é o papel Do sindicalismo Se houver Não Se eu entendi bem O que o Esdras Está perguntando Não vejo Nenhuma hipótese De crise De superprodução Nós vamos ter A produção Mantida Infelizmente Infelizmente Nos níveis atuais Com um pouquinho De melhora E eu vou dizer Não pela ação do governo Não é pela ação do governo É pela ação Dos próprios empresários Está havendo Uma movimentação Dos empresários De desintermediação financeira De busca De contatos Entre eles Para ver se eles mesmos Conseguem se financiar Porque nada Nada A gente tem uma coisa Chamada Formação De capital Dentro da produção Que é sempre O que sobra E o que sobra Que é reinvestido Infelizmente O sistema bancário Toma muito E o próprio E também A carga tributária Toma muito Quando eu era Criança Estou fazendo agora 50 anos de trabalho Informal No começo Com 57 anos Mas eu trabalho A 50 O ICMS Que chamava-se ICM Era 8% Sobre os produtos 8 Passou para 12 Passou para 15 Passou para 16 Passou para 17 Passou para 18 Quer dizer Cada vez mais Se tira da sociedade Através de um imposto Para sustentar Uma máquina do governo Que infelizmente A gente viu aí Pelas reportagens Não mantém saúde Não mantém segurança Não mantém Essas outras questões Então Os empresários Hoje estão assim Então eu digo Infelizmente Nos próximos 6 anos A gente está Supondo 24 Mais ou menos 25 Nós vamos ter A produção Por aí Nesse nível Que nós temos Não tem milagre Não há como Ter confiança E investir Para melhorar A economia Eu lamento Mas é muito difícil Que haja uma recuperação Muito significativa Talvez daqui a 20 Até a 24 Nós temos aí 15% Na soma dos 6 meses 6 anos Eu não acredito Que mais que 15 20% Da produção Que nós temos hoje Se eu entendi A pergunta dele Perfeito Abraço ao nosso Companheiro Cearense Esdras Obrigado pela pergunta E você que nos acompanha Faça suas perguntas Para a internet A internet é o mundo Então não tem mais limites Digamos Geográficos Até que o Pentágono Permita que seja assim Depois aí Seja outra discussão Nós estamos hoje No programa Terceiro programa Da série Sindicalistas Getulistas O nosso convidado É o Que está dando uma aula Aqui Sem ser professoral Sem ser aquele professor chato Muito pelo contrário É sempre uma figura Muito agradável Que é o Pedro Afonso Gomes Que preside o Sindicato Dos Economistas Eu quero Antes de voltar Aqui ao tema Sindicalistas Getulistas É dizer que Nós trabalhamos Para várias entidades Lá na agência sindical Uma delas É o Sintoresp Sindicato dos Hoteleiros Aqui da Grande São Paulo E o Carlos Anzi Ele gravou um vídeo Interessante Sobre o Getúlio Então se você quiser Acessar Infotrabalhador do setor Hoteleiro Gerente de hotel Média Garçom Comim As moças Trabalham de camareira Pessoal trabalha em bar Restaurantes Similares Entra lá no site Do Sintoresp Que você Terá uma entrevista Curta Mas muito Assim Esclarecedora A respeito da figura Do Getúlio Pelo presidente da entidade O Francisco Calazano Lacerda Baiano de Mirandelas Será que eu acertei o nome? Parece que é Mirandela mesmo A cidade dele Eu queria saber Se tem mais alguma pergunta Para a gente valorizar Os que participam do programa A interatividade Que isso é importante Num programa de Assim de internet Pode ser, Airene? Pode O nosso participante P.E.L. Robson Gilgazola Também mandou sua pergunta E Robson Gilgazola Da Fê Comerciários Jornalista Da Federação De Empregados de Comércio Ele diz assim Como o senhor avalia O pacote De privatizações Do governo Temer Uma vez que São cerca de 78 projetos Que certamente Seriam considerados Uma afronta Por Getúlio Vargas Afinal Vargas sempre foi O grande defensor Das nossas estatais Olha Eu não sei Se vou atender A expectativa Do Gazola Eu não sou Antiprivatista Não sou Eu acho Que o principal Objetivo De uma empresa Ou de uma máquina Governamental Servia a população Então Entendo eu Que se a eficiência Mostrar Que é Para se privatizar Eu acho Que tem que privatizar Agora Eu acho Que não é esse O projeto Do governo O projeto Do governo É entregar Entreguismo Ela não foi Nada eficiente Na sua gestão Então Eu não sou Antiprivatista Totalmente Eu sou Pela eficiência Eu acho Que tanto Os trabalhadores Quanto As empresas Precisam Pensar nisso E também Digo Para os Trabalhadores Dessas empresas Não tenham Medo Desde que Queiram trabalhar Não tenham Medo De enfrentar O mercado Não Eu sou Oriundo Do Banco Do Banco Do Brasil Quando saí Do Banco Do Brasil Todo mundo Dizia Você não sabe Fazer nada Eu sei Fazer um monte De coisa Assim como Os trabalhadores Dessas empresas Então eles Não precisam Ter medo É claro Que os sindicatos Precisam protegê-los Tem uma série De circunstâncias Mas eu não sou Antiprivatista Não Agora Precisa haver Um equilíbrio Eu quero crente De três fatores Estado, mercado E sociedade Perfeitamente Perfeitamente Não existe Veja Você colocou Até No anúncio Da minha vinda Para cá Que eu sou Contra o neoliberalismo Sabe por que Que eu acho Que eu sou Um dos motivos É porque o neoliberalismo Vai acabar matando O capitalismo Radicaliza tanto Porque o neoliberalismo Não se importa Com absolutamente nada A não ser com o lucro E não adianta ver com teoria Porque não é a teoria Que resolve E sim a prática Então é isso Não existe Economia Sem Estado E mercado Agora Estado bem dirigido Mercado bem dirigido E sociedade E sociedade Beneficiária disso Exatamente Porque a última medida A medida de todas as coisas É o bem-estar social Isso A permanência disso A continuidade da coisa Para resolver uma semana Você tem uma solução Para resolver o resto da vida Você tem que ter permanência Você tem que ter compromisso De todo mundo As pessoas se comprometem Se elas de alguma maneira Elas tenham benefícios E percebam que os outros Também fazem sacrifícios Não só elas Perfeito Pedro Afonso Gomes Nós temos agora A correspondente Até está entrando em caráter Meio excepcional Que é a Clarice Gulias Da CNTA Confederação Nacional Dos Trabalhadores na Alimentação Você sabe que está tendo Um BO desgraçado Nessa área de BRF Onde a Bíblia Diniz Põe a mão tem confusão É um sujeito envenenado Ele contamina E lá não foi diferente Então agora O Arthur Bando de Camargo O presidente Pediu lá uma audiência Ao ministro do trabalho Cujo nome eu não me recordo Agora eu peço desculpas Até pela irrelevância E para ver se garante O direito dos trabalhadores Que não seja massacrado Por essa briga Entre conselheiro Quem é presidente de conselho Quem é acionista majoritário Minoritário O trabalhador Ele quer acordar cedo Ir lá trabalhar Cumprir sua obrigação Ganhar seu dinheiro sagrado No fim do mês E cuidar bem da sua família É isso que ele quer Então eu quero que essa conversa Não, eu quero que não Tenho certeza Que esse é o tom da conversa Que o Arthur terá lá Com o ministro Vamos lá? Correspondente Sindical Informações das entidades E das categorias Boa noite Franzi E a todos que acompanham O Repórter Sindical Aqui em Brasília A Confederação Nacional Dos Trabalhadores Nas Indústrias de Alimentação E afins A CNTA Se prepara Para uma audiência Com o Ministério do Trabalho Na próxima semana Para discutir Diversos problemas Dos trabalhadores Da BRF São pelo menos 4 mil trabalhadores Em férias coletivas Atualmente E outros tantos Que convivem diariamente Com a incerteza E a insegurança De seus empregos São reflexos Não só da operação Carne fraca Da Polícia Federal Mas também De embargos Para exportações Feitos pelo próprio governo Outro problema E preocupante Para a categoria É a falta de informações Da empresa Sobre estas E outras questões A expectativa Da CNTA É que no dia 26 Data da reunião A empresa compareça Para discutir E propor soluções Conjuntamente Com o governo E a categoria Dos trabalhadores Da BRF Essas são as últimas notícias Aqui no Distrito Federal Até mais Correspondente Sindical Informações das entidades E das categorias Muito bem, muito bem Voltamos com o repórter Sindical Mundo Trabalho Hoje o terceiro programa Da série Sindicalistas de Tulis Saveram Quarto Não sei ainda quem virá A produção está vendo Eu não fui ainda informado Certamente pessoas qualificadas Como Pedro Afonso Como Álvaro Egeia Como o nosso Calazans Que esteve aqui Inaugurando a série Então eu queria Partir aqui por sinalmente E pedir e perguntar Ao nosso Tem um minuto Me avisa o Edu Ao nosso convidado Pedro Afonso Para falar da honestidade Pedro O Getúlio era um homem honesto E hoje em dia Falar político honesto Parece até que é Piada de salão Não é? Eu acho que era Uma das marcas do Getúlio Talvez uma marca Do seu caráter Não é isso? Não, sem dúvida E você observando Tudo a história dele Nenhum de nós Deixa de ter defeitos Isso é preciso Deixar bastante claro Mas não era Característica dele E quanto ele sofreu No momento em que descobriu Que uma pessoa Próxima a ele Estava se valendo O próprio nome dele Para obter Mildezas Pequenas Para se beneficiar De uma forma Subrepetícia E quanto ele sofreu E sofreu de forma Correta Porque ele era Essa pessoa Pelo que a gente tem Na história Essa pessoa correta Que mesmo A história Da tomada de poder De 930 Vai outro Outro programa Para falar isso Mas ele combateu Uma fraude Então também Tem que se pensar nisso Que ele foi contra A fraude Da eleição Do Dr. Julinho Que era o Júlio Prestes Que foi uma fraude O Júlio Prestes Júlio Prestes Exato Isso Tanto que as forças armadas Foram do lado do Getúlio Para poder combater Essa fraude Então na verdade A história não está Muito bem contada É para outro programa Essa conversa Perfeito Pedro Afonso Gomes Muito obrigado Pela sua vinda Um abraço A todos os componentes Dos sindicatos Economistas A valorosa Briosa Categoria dos economistas Tem muita história Do sindicato Fundado em 35 Que a gente precisaria contar A gente acaba não tendo tempo Você foi muito didático No bom sentido Aqui no programa E a gente vai aprendendo Então acho que a mídia Está lá na Constituição Não sou eu quem diz Ela tem a sua principal função Estão escritos São três ou quatro artigos Da Constituição Ela tem que ser educativa Ela precisa debater ideias Precisa passar informações construtivas Mas e esse período Que você esteve aqui Está quase uma hora Você nos trouxe muitas informações Construtivas Que ajudam a formar bons conceitos A respeito de uma figura Central na história recente brasileira E também da pátria brasileira Da história atual do nosso país Muito obrigado Pedro Saúde e paz para você Muito obrigado Quero agradecer a você E todos os que Nos assistiram Muito bem Então até quinta-feira que vem Com o novo Repórter Sindical Mundo Trabalho no Ar Encerrando a série Sindicalistas Jantulistas Nós já estamos pensando Num tema para o mês de maio Ainda estamos definindo E vocês serão avisados Pelo site da agência sindical Ou pelo boletim eletrônico Repórter Sindical Que a gente manda aí Para cerca de 40 mil endereços Diários Forte abraço A todos e a todas Até quinta-feira que vem Agência Sindical Apresentou Repórter Sindical O mundo do trabalho no ar